Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, esse vlog vai ser especial porque vamos estar indo para São Paulo e eu vou gravar tudo para vocês. O meu dia, certo? E é isso, acabei de acordar, já são 7 horas e 22 minutos. Então é isso, sim bora lá que eu vou chamar as meninas para jogar uma água e a gente ir. Então, olha isso, são todos os cabelos lá da cabeça, os cabelos rixados e o rosto rixado. E é isso, vamos embora acordar as meninas, olha as bichuquinhas. Olha como estão aqui, olha. Muito obrigada. Bom dia, eles resolveram dormir com os bichinhos todinhos. Pisa, Gabi, Gabi, Isabela, vamos acordar a princesa, vamos jogar uma água, tomar um banho, vamos? Gabi, vamos para casa do aldejo, Gabi? Marido, o marido está colocando as coisas tudo para dentro do carro. Bolsa, a mala já foi, está dentro do carro. Um bom dia, mozão. Bom dia, pessoal. E é isso, estou deixando aqui as coisas ajeitadas para não chegar com nenhuma bagunça. Eu já deixei a louça lavada e vou ajeitar agora os quartos, a dona Gabriela. Vamos acordar, princesa? Olha a Gabriela, não acorda, não quer acordar. Não vai para casa da vovó, não, filha? E é isso, meu povo, Isabela já está tomando banho. Eu vou ajeitar aqui e se embora. Olha as princesas tomando café. Não é, Gabi? Vamos tomar banho, estão cheirosinhas. E é isso, pessoal. Marido, aqui ajeitando as últimas coisas. Meu tripé. Aqui ainda tem algumas coisinhas para ser colocadas no carro. Mas, aí, se eu estou dando banho. Vamos sentar aqui nas coisas, desligando as coisas aqui para poder ir. Ô, amor, esse negócio é em cima da mesa. Quarto das bolhas, ok. Banheiro, quarto, tudo ok. Meu povo, a gente está saindo agora. Beleza? Oito e vinte e cinco. Está saindo, meu povo. Olha aí. Isabela, cinto. Gabriela, já está de cinto. Ah, você já está de cinto? Ah, boa menina. Parabéns. Papai e a mamãe de cinto também. Vou colocar a minha parte, né? E é isso, meu Jesus. Abençoa as nossas vidas. Leva-nos em paz. Cobre-nos com teu sangue. Livre-nos de todo o mal. Leva-nos em paz. Em nome de Jesus. Deus deu um mês de vitória de bênção. Que o Senhor venha abençoar o nosso final de semana, o nosso final de ano, o nosso começo de ano. Em nome de Jesus. Amém. A chuva. Está bem chuva por aí, né? Não, não. Acho que é porque a neblina está que vai fazer um calor. E assim estamos indo, né, meu povo? Os meninos estão deitados ali. Já indo para a Glória. Estamos aqui em Itapira ainda. Certo? E é isso. E aí eu vou... Em Bragança. Os meninos se capotaram. A linda está aqui. Firme e forte. E depois. Eita! Olha que estava dormindo. Está recordado ainda? A gente está em Bragança. De Bragança a gente vai para... Ixi, ainda falta um tantinho ainda. Mas, então, falta acho que uma hora e pouquinho de viagem. Certo, meu povo? E é isso. Vou atualizando vocês aí assim que possível. Certo? É, gente. Grande São Paulo que se fala, né? A gente está aqui parado no trânsito. E estamos aqui, né? Fazer o quê? Esperança, né? Que grande São Paulo tem dessas, né? De ter trânsito. E é isso. A gente segue aqui no trânsito. Nós estamos em São Paulo. São Paulo mesmo. Grande São Paulo. Certo? E é isso, meu povo. Vamos lá, né? Deixa eu ver. O tempo aqui está... 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 Estamos em ambulante. Estamos em cidade onde tem trânsito, tem ambulante. Deixa eu parar com o celular, gente. A gente tem medo de ficar sem ele. Estamos chegando hoje. Estamos chegando, gente. E esse tempo? Como que a gente faz? A cidade já estava saindo o sol. Então, assim, no estado. Agora aqui está, gente. Onde? A gente vai cair um temporal por aí. Mas é isso. Chegando, meu povo. Chegamos em Itaquá, na verdade. Já passamos, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá daqui. As meninas estão ali atrás, ó. Comendo uma bolachinha e bebendo água. E nós estamos chegando em Suzano. Graças a Deus. Uhul! Graças a Deus, a gente não vê a hora de sair do carro, gente. É muito cansativo. Uma das coisas que a gente pensa muito bem, quando a gente vem, é o cansaço da viagem. Que são quase quatro horas de viagem. Quase, não? Quatro horas de viagem. Quatro horas de viagem. Então, assim, não é brinquedo, não. E a gente não gosta de parar. Por quê? Porque se para, demora mais, e enrola, e quer comprar alguma coisa pra comer, e quer ir no banheiro, e quer fazer não sei o que mais. Então, a gente não gosta de ficar parando nos lugares quando a gente está vindo. A gente gosta de vir, tipo, quanto antes, melhor. Sem parar, melhor. E se for pra parar, só se tiver trânsito mesmo. E é isso. Certo? Chegando aqui já. A gente chegou aqui em Itacoa. Graças a Deus. Estamos chegando aqui na entradinha já de... de Suzano. E é isso. Acompanha aí o restante do nosso dia. Não sei como que vai ser gravar não, gente, por lá. Porque lá o povo, a gente tudo é doido. E a gente acaba meio que esquecendo de gravar as coisas. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, tá bom? Chegamos, meu povo. Estamos aqui na rua da minha sogra. Quer dizer, da minha sogra não, né? Da família inteira. Porque a família toda, mais ou menos, mora na mesma rua. Já chegamos. Chegamos, Gabriela? Chegamos. Então, tá bom. Vamos ver agora se a avó está em casa, né? Porque ela tinha algumas coisas para resolver. E vamos ver se ela vai ter chegado em casa já. Certo? Olha o William pedindo para fechar. A gente passou aqui, a casa da avó dele, a casa do tio, do primo. E chegamos, meu povo. E eles não estão aí, porque o carro nem está aí, tá bom, gente? Espera aí que eu vou descer para abrir o barzinho, meu povo. Olha aqui. Vou mostrar ela. e eu estou fazendo o vlog. E ela vai aparecer. Ai, Kiara. Ai, meu Deus. Tem ela com o cabelozinho para a vida inteira. Olha a mulher. Tudo bem? Tudo bem? A gente vai desligar, né? Vamos para o papo? Os cabelos estão bagunçados aqui. O papazinho, gente, ó. Vou mostrar para vocês, ó. O macarrãozinho gostoso, ó. O feijãozinho. Vamos, papá? Vamos, Isabela? Comer? Uhum. A gente já chega assim, gente. A gente já chega comendo. Já viu uma coisa dessas? Pois é aí, gente. Papai Noel com a sua rena. A gente saiu para o passeio lá, o Papai Noel. E as meninas aqui estão loucuras. A gente saiu para o passeio, um tiquinho já viu o Papai Noel, minha gente. Só não ganhei meu presente ainda. Tchau, tchau. Vamos ali, gente, no dentista com a minha sogra. Vamos ali, gente, no mercado, no lojão do Brás. Mas, como a gente está em São Paulo, na grande São Paulo, gente, eu não vou ficar gravando com o meu celular dando sopa por aqui, não, tá bom? Então, assim, o que eu puder mostrar, eu mostro. O que não puder, não tem como, tá bom? Estou aqui no dentista que a minha sogra está sendo atendida ali, né? Gente, a gente foi ali na farmácia comprar um emédio para a minha sogra. Ela está com um machucadinho na boca. Aí ela foi no dentista, o dentista mandou ela comprar uma pomada. Está com a boca mole agora, ali, ó. Que era para passar só um tiquinho do negócio, ela colocou um montão e a boca está toda adormecida agora, louca. Mas é isso, né? A gente segue bem plena e ela cacaça a boca. Agora torta, babando. Vai ficar babando aí a tarde inteira e é isso. É até passar o negócio agora. Meu povo do céu, esse negócio de vlog não está para mim. Eu já fiz um bocado de coisa e não gravei nada para vocês. Já comi pastel, a gente já fez pastel por aqui. A gente já fez bolo de pote, a gente já fez um monte de coisa. E eu, como uma boa blogueira que sou, uma boa youtuber que sou, cadê os vídeos? Não tem vídeo, gente. Eu esqueci que estava fazendo um vlog. Acredito numa coisa dessa? E é isso, já está noitinha, já a gente vai tomar um banho daqui a pouco. Tem uma lasanha, esperando ali no forno. mas eu nem vou gravar mais, gente, porque, tipo, já era. A metade das coisas já se foram, então a gente só vai jantar mesmo e é isso. A gente vai aproveitar e curtir a família, porque é o que tem para hoje, né, meu povo? Curtir a família. A gente vai curtir bastante nesses dias todos, mas não esqueçam que vai ter vídeos por aí, então fiquem ligadinhos, ativem o sininho, se inscrevam no meu canal, tá? Deem like em todos os vídeos, aproveitem para maratonar aí todos os vídeos que tem aí no canal, tá bom? Se você é novo por aqui. E é isso, gente. Beijinhos para vocês, até o próximo, tchau, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí